Música Vem magalenha roxa, traça a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, vem curtir o verão Vem magalenha roxa, traça a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, vem curtir o verão Tê, 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 tê Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.